e nós estamos chegando no rio no rio são francisco e eu vou descer e vou lá gravar o rio até um lugar aqui ó vai dar bom e aí vai dar ótimo a gente não vai ter que ter lá perto mas é bem ou não é e também estranho o negócio aqui viu tá estranho não é divisa de estado baía com alagoas olha o bichinho rosinha lá cavalinho bora então né com as caras tá aberto aqui deu me livre bora a duda tá na coragem vocês nem imaginam olha a cara da cidadã ali ó tá na coragem ele vinha dormindo ai que legal bora lá estamos indo lá ver o rio se é o mesmo lugar que eu queria muito ver olha aqui o pocotó olha a heloísa ia gostar desse pocotó quanto será que é hein olha aqui vou ver gente ó ó divisa de alagoas com baía cadê tá cadê tá ah monumento natural do rio são francisco vamos lá ah tem uma passarela aqui pra gente ir ah é aqui mesmo é aqui mesmo deixa eu virar É aqui mesmo Mas você vai fazer o que aí? Olha a estrutura dessa ponte Doido Lá é a barragem O que é isso aqui? Eu achei que era limão Olha isso Chega a dar um negócio Nos olhos da gente Olha só Lá tem uma cachoeirinha Caindo Lá embaixo é a barragem Mas está seco Olha a estrutura dessa ponte É tudo no ferro Rapaz Então, mas todas as fotos que eu olhava a água era azul Ah, veio pela ilusão Me iludiram Foi iludida pelas águas do São Francisco Ai, que lindo Vamos lá na ponte? Vamos lá na ponte? Tem o corredorzinho Vou ali mais perto Vou ali mais perto Foi iludida Foi iludida Porque sempre eu via esse rio aqui na foto das pessoas que passavam por aqui E eu achava que parecia que era verde Olha aí Vou segurar meu telefone Se não, com o vento Vai embora Ah, meu Deus A ponte balança Deixa eu tirar meu boné Não vai voar Cara, o negócio aqui assusta É meio estranho Deixa eu tirar meu boné Que vai voar Não gostei não, hein Olha isso, gente Que lindo Ai, meu Deus Ai Que tamanho Vai embora Do outro lado Como que pode ser a natureza, né Olha Esse monte de água No meio desse monte de pedra Olha isso Esse é o do outro lado Meu pau de selfie Não quer ajudar eu agora Olha isso, gente Eu tava achando que era Pernambuco Mas a placa já foi Pisa No estilo No grau e no talento Vai lá Que a ponte é toda sua Esse negócio balou Deixa eu esperar Ui, meu Deus Olha o outro Olha o outro Passa Olha o outro do outro lado Lindo Vamos voltar agora, gente Já mostrei Já parei Já fiz o que eu queria Já realizei Mais um Mais um Uma conquista aí Pro pacote de realizações E tá bom Ó Lá em cima Tem uma escada Que desce até embaixo Tá vendo? E lá Cadê a outra? Ali também tem outra Tá bem escondida já As escadas Mas tem Dos dois lados Os carros Sobem na ponte Ai, meu Deus Ela balança Porque a estrutura dela É toda de ferro Não tem concreto Lá embaixo Pronto Pronto Agora sim Todo mundo passa Tem que mexer com a gente Tá doido Acabou o show Acabou o show Vambora Vambora Acabou o show Ai, gente Ai, que lindo Que maravilhoso Mas as compotas Ela não tá aberta Não tá fechada não, né? Fechada Não tem nada Eu saí Pra tudo que fica lá Nós podia ir lá, né? Boa ideia Bora nadando Que é melhor Ah, mas deve ter trilha Aí do lado, olha Tô tentado De levar um cavalinho Desse pra loma Onde é que eu vou enviar Esse cavalo? Meu Deus Qual? Qual? Ah, Marcia Vai aqui Utilidade Tem isso aí Só pra chaveiro É, eu vou fazer o mesmo Com metralha Comer Tomar água Sei lá Eu quero comer Porque eu tô com fome De novo Ai, gente Eu queria muito levar Um cavalinho desse Palô 120 reais O cavalo Olha aqui Lá dentro Lá Mas eu não Eu não tenho lugar De levar Se eu levar Um cavalo Eu tenho que me jogar Fora do caminhão Porque tá cheio De coisa Lá dentro Eu vou deixar Da próxima vez Eu levo Agora a Duda Vai cascar um abacaxi E eu vou cascar Um melão Olha lá E eu vou descascar O melão E a gente vai comer De merenda da tarde Aí a gente vai embora Galera Tá aí Três dias Com abacaxi Tá na minha bolsa Aí você veja Como ele tá E que cor que ele vai estar Em vez de tá maré Vai tá laranjado Bora lá Vamos ver como é que anda Esse abacaxi Aqui dentro da geladeira Do metralha Tem um mamão Tem um mamão aí Pega ele aí Pega ele aí Que nós vamos cascar ele também Vamos pegar E eu vou tomar um pouco Desse suco do Tchau A autodefesa dele É desse lado Ou é do outro É do outro, né Sua autodefesa É o corujão Esse corujão hoje Tá me fazendo raiva Viu O bicho limitou A 100 por hora E não quer andar mais Eu tô vazia E ele não quer Ô gente Quando é carregado A gente entende Que tem a velocidade Mais vazio Andando Numa pistona Aqui É bom de andar Não tem ninguém Ninguém abandonado 100 por hora Falei Mas vai aonde Amanhã E devolver E devolver Duas do Do metralha Deixa eu ver Esse lado aqui Ele sempre abre Vou ter que pôr Uma dobra disco Aqui Pra não abrir Tá bom Gente Então é isso Vai descascar Uma fruta Ali O que é Esse negócio Da rala Que tá longe Aqui Mexi Isso aí Também E A gente vai comer Vamos botar a chave Que agora Nós vai Pular O estado Da Da Bahia Tá bom pai Já já é nós Cara Não tem um jeito Ó Já casquemos Mamão Ó Duda Passando mal Com o bote De mamão Eu tô com a metade Do mamão Com fome Nós não ficamos Com fome Com fome Nós não ficamos Não Abacaxi A Duda Acabou de cascar Vai pra geladeira E Tá lindo O bote Mamão tá bom Viu Tá bom Apesar que só Eu tô comendo mamão Ela não pode Ó Tá docinho Tá docinho Esse mamão Gente Sabor de mamão Beijo 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 Agora nós vai embora Vamos passar a ponte Lá Cruzar Que eu já mostrei Pra vocês Vamos pegar Descendo Deitando o cabelo Sei lá Ficando a mula Vambora Não Iveco Vambora Beijo 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 Obrigado.